Não tem como não perceber as mudanças que a pandemia trouxe para a nossa vida. Elas estão por toda parte. Que o mundo nunca mais será o mesmo, nós já sabemos. Pesquisas mostram que algumas mudanças tão impactantes que vivenciamos agora deverão permanecer quando tudo voltar ao normal. Quase 60% das pessoas acreditam que o hábito de higienizar as mãos, por exemplo, vai continuar. De acordo com esse especialista em bacteriologia, as novas formas de proteção vão virar rotina. O ato de você lavar as mãos com maior periodicidade, eu acho que, acho e deve que ele ficar incluído no nosso dia a dia. A utilização de álcool 70 também é muito importante. Normalmente, quando você sai de um local público e você não tem, não há condições de lavagem de mãos naquele momento, o álcool 70 é muito eficiente nesses momentos, ele deve ser usado. Nós comentamos até o uso da própria máscara. A pessoa tem uma gripe lá na frente, ela se preocupa com os seus semelhantes, ela vai usar máscara para evitar a disseminação. Os hábitos de cozinhar mais, fazer cursos online e ir ao mercado somente quando necessário também aparecem na pesquisa. Já quanto à tecnologia, as mudanças são ainda mais evidentes. Para esse especialista, a pandemia acelerou o processo de digitalização. As pessoas estão em casa, elas estão pedindo comida, elas precisam se comunicar com médicos e com outras empresas. Então elas compram através do WhatsApp, do Facebook. É uma facilidade muito grande, é praticidade. O celular faz parte do corpo das pessoas e isso é o que as empresas precisam entender e se adaptar a essa nova realidade. Já quanto às empresas, além das alterações na forma de trabalho, outra relação importante foi impactada com os clientes. A empresa precisa ter uma solução que nós chamamos de multicanalidade, que é uma solução que permite a comunicação em todos os canais que o cliente prefere. Então se ele prefere por e-mail, eu vou atender ele por e-mail. Se ele prefere por WhatsApp, eu vou também atender pelo WhatsApp. Independentemente do que permanece ou fica para trás depois da pandemia, o fato é que estamos diante de uma oportunidade única para transformar nossa realidade. A grande lição é que nós aprendemos a importância da prevenção de doença. Essa é uma ferramenta extremamente barata, eficiente e que culturalmente todos nós devemos adotar. Higiene pessoal, levar condições de vida saudáveis, você praticar um exercício, uma alimentação mais adequada, vai ajudar inclusive na tua imunidade, para que você tenha uma resistência maior a doenças. Então eu acho que essa questão cultural vai ser extremamente benéfico para toda a humanidade. Legenda Adriana Zanotto